LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA A chama da bela que reza, direto com o seu que conversa Ele te ajuda, escuta, não vêem o volume, joga, uma sombra, teste Me despreste virão, será que em ti? Me despreste virão, será que em ti? A pelo sufoco da bela, abençoado no dia do rito Verde, de luz, existe, ele desaliza, abrigo, sombra, sem nada A molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, corre A molecada corre, corre, ninguém tá triste, a molecada corre Se tudo mob, se o prédio é santo, se é pobre, mais pobre fica Vira puxada em balão, ou som de funk, e apertada tua avenida A cera foi tarrada, não se admire Tá no céu, balão de puxa, não espere, tira apenas, pire A cera foi tarrada, não se admire Tá no céu, balão de puxa, não espere, tira apenas, pire